Ele não é doença, por isso ele não precisa ser curado, porque ele não é uma criança doença. Às vezes eu vejo os profissionais falarem assim, mas ele não é doença. Eu falei, então se não é doença, não precisa de buscar a cura. Agora, nós é que temos que entender como é que ele funciona. O funcionamento dele é diferente. Ele tem uma desordem do neurodesenvolvimento. E o que significa essa desordem do neurodesenvolvimento? Vamos lá, vou tentar ser o mais simples possível. Eles veem o mundo de uma forma diferente. Eles percebem o mundo de uma forma diferente como nós percebemos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui dois cachorros, uma rua movimentada. O que eu já fiz? Fechei a porta, arrumei um lugarzinho para os cachorros ficarem, porque eu acomodei a situação. E se os cachorros latiam, eu falo, vamos ficar quietos, por favor. Então, eu sei fazer os ajustes. Desde criança, nós vamos aprendendo a fazer esses ajustes. E a nossa criança autista, ela não sabe fazer esses ajustes. Então, ele não é doente. Por isso, nós não temos que buscar cura. Mas nós temos que entender como é que ele funciona. É a mesma coisa, às vezes, eu vejo quando eu pego um instrumento tecnológico que eu não sei lidar. Eu vou atrás de um manual. Eu vou atrás de alguém que saiba. Só que o autista, a criança autista, ela é única. Ela não tem manual. Mas nós temos alguns princípios. O que a ciência tem mostrado para nós são alguns princípios necessários para a gente poder entender essa criança. Seja ela meu filho, seja ela meu neto, seja ela meu bisneto, meu sobrinho, seja ela quem for. Ela precisa de medicação? Na cartilha eu falo, não são todas as crianças que precisam de medicação. Mas quando o médico especialista fala sobre o uso do remédio, é ele que estudou a farmacologia. É ele que sabe quais os princípios ativos farmacológicos necessários para essa criança. E qual é a dosagem. Às vezes não acerta na primeira vez, acerta na segunda. Mas quando a criança precisa, existe uma necessidade de conhecer um pouquinho sobre essa farmacologia. Deixa eu falar com vocês. Em toda caminhada, eu sempre conversei muito com pais, muito próximo aos pais. E eu vejo assim que há grande medo deles. Professora, vai viciar? O que vai acontecer? E em todas as vezes que eu respondi, eu fui buscar quem conhecia de farmaco, né? Eu conheci neurologistas, conversei muito com neurologistas e eles disseram assim. É o cérebro alterado. Vamos partir do princípio. Quando a gente conceitua a criança autista, seja ela leve ou severa, ou seja ela um ásperger, né? Que é um autista de alto funcionamento. E eles nos surpreendem, e eles vão surpreender vocês como nunca. Vocês não tenham ideia de quanto eles vão surpreender. Porque existe uma inteligência, mas essa inteligência, ela precisa ser adequada, adaptada. Então o que acontece? E daí, conversando com todos os neurologistas, ele diz, existem crianças que necessitam. Mas quem é que vê isso? É a área médica. Às vezes tem determinados profissionais, dentro da pesquisa que eu faço, alguns profissionais, eles não aceitam a medicação. Eles acham que o recurso único é o pedagógico, é o terapêutico. Mas tem hora que mesmo com o andar, com o olhar pedagógico, com o olhar terapêutico, a criança precisa de algo mais para poder se ajustar. Porque ela não consegue fazer esses ajustes. E nós, muitas vezes, não conseguimos dizer qual é o gatilho que aconteceu a crise. Por que ele se mordeu? Ele pode ter se mordido por causa do amigo que ele não gosta. Ele pode ter se mordido porque, às vezes, ele não entendeu o que a professora disse. Ele pode ter se mordido, ou outra situação, porque a roupa que colocaram nele, ele não se adequou. Mas ele não sabe dizer, olha, avó e Diego, essa roupa aqui que eu tô, eu não gosto. É a cor, eu não gosto. Eles não sabem, esses ajustes que eles não sabem fazer. Então, neste momento, o medicamento, ele vai diminuir esse mundo intenso dele. Porque o mundo, para eles, é intenso. Vocês já imaginaram? Todos vocês estão na casa de vocês. Na casa de vocês tem luzes. Na casa de vocês tem cores. Na casa de vocês tem cheiros. É que nós, pessoas típicas, não conseguimos perceber isso. Mas, a tempo grande, que ela fala sobre o cérebro dela, o cérebro autista, ela diz assim, é tão intenso que as informações chegam no meu cérebro, ela dizia, todas juntas e misturadas. A estrutura cerebral deles não comporta todas as informações que chegam. E é onde eles têm esses desajustes. Conforme o cérebro vai amadurecendo, eles vão aprendendo essas pistas. E vocês vão se surpreender. Às vezes, a gente vê crianças, eu, por exemplo, meu neto, aos quatro anos, ele não falava ainda. Aos cinco, eu falei, meu Deus, e agora? Mesmo com toda a informação, a gente ficava ansiosa, angustiada. Até que, hoje, eu vejo ele acomodado. Ele, no caso, no meu, não estou dizendo por causa do meu neto, por causa do seu filho, que todas as crianças precisam tomar. O meu neto precisa da medicação. Ele mesmo fala, vovó, tem hora que eu não me suporto. Quer dizer, é muito intenso. Esses ajustes é muito. Porque ajustes com sons, com cheiros, com luminosidade, excesso de luminosidade, texturas, consistências de sabores, ruídos, tudo isso incomoda. E incomoda mesmo. As coisas que, às vezes, a gente acha... E, por exemplo, se a etiqueta está me arrumando, eu fico assim, Ah, gente, está me incomodando. Daí, eu dou um jeitinho, dou um jeitinho. Mas eu suporto até que eu possa tirar aquilo que me incomoda. E também nós não suportamos. Mas nós não nos desajustamos. Nós não nos descontrolamos. São gatilhos. Mas nós temos que conhecer, sabe, Ana? E meninas que estão aqui. Quais são os gatilhos? Conforme eu vou, por exemplo, estar numa escola. A escola está vendo. Então, quais são os gatilhos? E para diminuir essa intensidade de gatilhos, existe uma coisa chamada pista antecipatória. O que é uma pista antecipatória? Uma pista antecipatória significa um checklist, uma rotina de organização de pensamento. Por quê? Porque, olha bem, vamos lá, vamos pegar o teu filho, o Diego, o Ida. Ele vai para a escola, então assim, eu vou pôr o nome de João. Sempre eu falo João. É a foto do João. O João vai para a escola. A foto da escola. O João vai para essa sala de aula. O João tem esses amigos. O João, as salas que o João vai. O que ele vai ter naquele dia. Quando nós falamos de pistas antecipatórias, é para acomodar. Por exemplo, é um exemplo que eu sempre dou. Até nós, pessoas típicas, principalmente nós, mulheres, fazemos assim. Vou para uma festa, vou convidar para uma festa. Olha a sua casa, Diego. Eu ligo para a Moura e falo assim, você vai? Ela fala, ah, é muito longe. Mas eu vou. Eu vou. Que roupa que você vai? Vai ter muita gente? Vai. Vai estar frio, então tem que levar bastante roupa. Então, nós vamos fazendo os ajustes. Para quê? Para que a gente fique seguro. Nenhuma mulher vai para uma festa e não conversa com a amiga. Agora, a criança autista, ela vai aprender a fazer esses ajustes. Mas agora, como ainda ele não aprendeu, até os 12 anos, é um período sensório, motor. As coisas sensoriais são muito intensas para eles. Então, nós temos que fazer essas pistas antecipatórias. E fazer junto com ele. Olha, nós vamos viajar. Nós vamos para Porto Alegre esse final de semana. Nós vamos lá. Nós vamos na casa da vovó, tá? Na casa da vovó, Porto Alegre. Tudo bem. Com quem você vai dormir na casa da vovó? Com a tia. Vai dormir com a tia. O que vai ter na casa da vovó? Tem dois cachorros lá. O que mais vai ter? Então, você está estabelecendo um checklist. Você está estabelecendo uma organização do pensamento. Você diminui a intensidade desses gatilhos para que ele possa se acomodar. Entenderam? Então, agora, quando vocês leram essas cartilhas, vocês viram o quão rica elas são, que são simples. São simples. São detalhes. Tamanha a simplicidade, mas elas são com todas as informações da ciência. Porque pela minha caminhada como profissional, trabalhando com profissionais, eu vejo que às vezes nós, família, precisamos de um recurso mais simples, mais direto. Vocês estão me entendendo? Mais direto. E quando nós respondemos essas de uma forma direta, quando eu falo da importância do brincar, quando eu falo do uso excessivo das telas, quando eu falo da integração sensorial, eu estou mostrando para vocês que este universo tem que ser presenciado. Para vocês entenderem o seu filho. Sim. A criança autista, na sua grande maioria, não realiza birra. Todas as vezes que você vê ela alterada, todas as vezes, ela não consegue compreender ou não. Por exemplo, eu chego aqui, ela vai pegar o meu copo. Eu falo, não, esse copo, eu já tomei água, está sujo. Ela não consegue entender. Então, quando nós queremos evitar essa intensidade de birra, é uma crise, Ana. Uma criança autista, não que ela não tenha uma manha, mas não é birra, é crise. Você já vai ver, perceber. Às vezes ele é manhoso. Ele chega, o meu neto, por exemplo, ele chega aqui, ele come um pãozinho somente de uma marca tal. E um dia, eu falei, meu Deus, não achava essa marca. Procurei na cidade inteira, ele mora em São Paulo. Procurei esse pãozinho na cidade inteira e não achei da marca que ele compra. O que eu fiz? Enganei. Eu? Enganei eu mesma, né? E a embalagem do pão estava ali. Só que eu pus outros pães parecidíssimo. Ele falou, vovó, você não me engana, vovó. Você não me engana. Olha bem, estava no saquinho. Achei até uma máquina que fechava aquele pão. Pois não me engana. Por quê? Porque a percepção deles é apurada. É apurada. Por isso eles são tão seletivos alimentares. Eu conheço uma criança que eu conheço, autista, que ele comia quibe quando a mãe fritava uma hora depois, o quibe que a mãe fazia. Às vezes a avó tinha que fazer, às vezes porque a mãe não tinha tempo. Ele não. É o quibe da minha mãe. Então, assim, eles são excêntricos? Não. Eles são intensos. A textura do que a mãe fazia era diferente da avó. A avó podia colocar um pouquinho mais de outros ingredientes que, às vezes, nós sabemos que existem. Mas eles são intensos. Por isso, o mundo deles é muito. Então, quando tem som, é som demais. Quando tem luz, é luz demais. Quando tem texturas, é texturas de marcas. Por que eu falo tanto sobre a seletividade alimentar? A seletividade alimentar é nada mais é que um comportamento que ele não sabe conduzir nessas diferentes alimentos. Será que é brócoli? O brócoli que nós comemos, quando nós cozinhamos... Às vezes, eu cozinho o brócoli e o brócoli fica desmanchando. E, às vezes, eu deixo ele durinho. Mas eu quis deixar ele durinho, mas eu não consegui. Então, eu como assim mesmo. Agora, o autista, não. Porque mudou a textura, muda o paladar. Muda a consistência. Um brócoli durinho tem uma consistência, tem uma textura, tem um sabor. E o brócoli mais cozidinho tem outra textura, outra consistência. E outra cor, inclusive. Desbota o verde. Então, isso... Mas, professora, tudo isso são detalhes. São detalhes. Então, nós temos que acudir o mais rápido possível antes dessa criança chegar na adolescência. Porque toda criança, quando nós acompanhamos, fazendo essas pistas antecipatórias, acertando, conseguindo entender quais são os gatilhos que ela tem por crise, ela vai entrar na adolescência sem nenhum problema. Porque o que tem acontecido muito hoje em dia são pais que me procuram e dizem assim, professora, mas meu filho nunca teve nada. Só falaram que ele era autista, mas ele funcionava como qualquer outra criança. Chegou na adolescência, entrou num ciclo da vida diferente, o organismo começa a funcionar de forma diferente, os hormônios vão começando, o metabolismo hormonal vai começando, e ele não sabe o que está acontecendo. Então, vamos auxiliar nossas crianças autistas, seja nosso filho, seja nosso neto, a transitar nesse universo. Sou eu e vocês que vamos dar as pistas antecipatórias. Vocês me entenderam? A escola, primeiramente, você tem que, antes de adaptar o cardápio, fazer a criança, entender que a criança autista, a respeito da alimentação, aquilo que eu disse para vocês. O que é feito em casa é feito de um jeito, ele ainda está aprendendo essas consistências. Por exemplo, arroz e feijão na escola, ou um lanche na escola, é diferente do de casa. E a nossa criança autista não consegue se adequar a esses lanches. Ele vai aprender? Ele vai aprender? Sim. Então, o que você pode fazer, Carol? O que você pode fazer? Peça para eles uma foto de todos os dias, do cardápio de todos os dias, uma foto dos ingredientes. Então, hoje vai comer arroz, feijão, estou chutando, tá? Arroz, feijão e carne, foto do arroz, do feijão e da carne. Para você, você não vai estar dando consistência, não vai estar dando cheiro, mas pelo menos para dizer antecipadamente o que vai acontecer. Quando eu dou pistas antecipatórias, nós acomodamos esse cérebro. Nós acomodamos esse cérebro. Porque assim, o que a escola deve sempre fazer? Quem deve fazer essas fotos do cardápio é a própria escola. Por quê? Se nós temos um autista que tem uma dificuldade dessas interações, dificuldade nessa adaptação, e a escola não faz, então vamos nós fazer. Vamos nós fazer. Por exemplo, quando o meu neto chega, a primeira coisa que eu faço é pegar uma folha de sulfite e digo para ele, ele já sabe todas as coisas. Ele é um menino que tem oito anos. Eu falo para ele, com quem você vai dormir? Com a vovó. Então, na cama da vovó. O que mais? No primeiro dia, onde nós vamos? Vamos lá, comprar um brinquedo e uma roupa. Então, vamos comprar um brinquedo e uma roupa. Então, eu faço um checklist para ele. Isso é muito importante. Então, a escola que vai querer que essa criança, Carol, assuma e coma na escola, ela tem que apresentar isso. Esse passo a passo. O passo a passo nada mais é que mecanismos antecipatórios, mas a acomodação desse pensamento. Pensem num cérebro totalmente agitado, intenso. Tem um filme, chama Kylie Caffé. Pode anotar aí. É um filme, mas tem uma reportagem no YouTube sobre a Kylie Caffé. É um filme de uma menina americana, severa, e que durante 12 anos dessa vida, foi feito tudo que podia ser feito pela menina. Mas até os 12 anos, ela tinha comportamentos alterados, ela batia a cabeça no chão, ela tinha. Mas o que aconteceu? Durante 12 anos, essa família trabalhou com o quê? Com pistas antecipatórias. Até que, um belo dia, ela começou a escrever no teclado. Ela não era verbal. E hoje ela tem blog, onde ela conversa com os pais através do seu blog. Então, a gente se surpreende, eu falo que é assim, a gente se surpreende com os nossos autistas. Por isso que eu digo para vocês, eles são incríveis. Mas nós não podemos deixar de fazer alguns detalhes. Por exemplo, o quadro de rotinas, que nada mais é que uma organização do pensamento. E o quadro de rotinas, nada mais é que pistas antecipatórias. Então, Carol, você pode fazer essas adaptações. Você pode pedir para a escola, e você faz em casa, organiza para ele, olha, hoje você vai comigo. Claro, só que nada na vida, gente, tudo que a gente faz com autista, não é um passo de mágica, eu faço e acontece. Vou fazer, amanhã vou fazer novamente. até que aquilo fica, crie nele, que eu sempre falo, criando memórias. Criando memórias. A pista antecipatória é para a gente criar memórias. Como eu disse para vocês, quando nós vamos a uma festa, você liga para o amigo e diz, o que você vai fazer? Você vai? Você vai de carro? Você vai a pé? Que roupa você vai pôr? Que presente você vai levar? Você está criando memórias para ir até a festa. Então, essa memória de trabalho que nós, no nosso curso Mundo Autista, a gente fala de criando memórias, é fundamental para que essa criança se organize. Então, Carol, faça isso e depois mande para o Lucas o que você fez e fale para mim se deu certo ou não. Mas a escola deveria ser bem entendida para saber quem é essa criança. Eu vou explicar uma... A psicologia informa para a gente que nós, durante nove meses, nós temos a expectativa do melhor filho, o mais inteligente, o mais bonito, o mais perfeito, o mais, mais, mais e mais. Todos nós. Eu e vocês. Ok? Só que não nasceu aquele filho perfeito. Daí a criança nasce linda, um dia minha irmã falou assim para mim, mas ele é tão bonito e é autista. Eu falei, precisa ser feio para ser autista? Porque eles são lindos, né? São lindos. Só que o funcionamento deles é diferente. E daí eu posso dizer, Ana, de cadeira, no início, foi difícil. Eu ligava para o meu filho, Oi, filho, tudo bem? Como é que tá? Ele dizia, ele é o cara, mãe, não precisa falar mais nada. Ele é o cara, ele dizia. Mas eu não queria saber que o filho dele era diferente. Hoje, depois de oito anos, ele conseguiu, está conseguindo ver as diferenças que existem. Então, isso existe, Ana. e como existe. Nós, famílias, porque assim, nós temos que, aquele filho que a gente sonhou, ele não existe. Isso não só para o autismo, mas para todas as outras síndromes e a nossa criança não é síndroma ou para todas as crianças que são deficientes. Isso, nossa criança também não é deficiente. Não é deficiente. Ele só é, na lei, ele é considerado deficiente para poder ter amparo legal. Mas ele não é deficiente. Ele não é doente. Então, o que acontece? Essa criança tem que morrer no coração deles e nascer aquela criança. E eu posso dizer, gente, com toda segurança de quem é família e de quem é profissional. São as melhores pessoas do mundo. São as melhores. Eles não têm a maldade que nós temos. Você nunca vai ver um autista mentir, ser desonesto. por quê? Nós não sabemos. Eles são diferentes de nós? Sim. A organização deles é diferente? É. O jeitinho deles é diferente? É, mas ele é. Mas ele não é doente, ele não é deficiente. E além disso, ele é muito bonito. Né? Mas assim, isso, Ana, acontece a negação. Todos os pais passam por essa negação. Tem pais que vão assim, uma vez, duas vezes, em três, quatro médicos, até achar um médico e falar, ó, não tem nada. Mas peraí, mas não tem nada, mas ele não funciona conforme funcionam as outras crianças. Teve um pai que ele falou, professora, foi no primeiro, a senhora pediu para mim ir no primeiro, ele foi no primeiro médico, o médico disse, não é autista. Ele ligou para mim e falou, tá vendo, professora? Não é. Eu falei, mas eu não te disse que é autista, eu disse que ele tinha um desenvolvimento diferente. E você mesmo, se você veio procurar, é porque você viu que seu filho tem um desenvolvimento diferente. Daí, foi no segundo, não é autista. Só que, a partir do momento que a gente não tem um diagnóstico e percebe a diferença do filho, o que acontece? Se nós não atendemos de acordo com a necessidade dele, o que acontece? Aquilo vai potencializando. Até que o menino chegou aos três anos. Totalmente alterado. Totalmente alterado. daí ele falou, professora, vamos comigo no médico. Eu falei, mas o médico vai fazer algumas perguntas para mim, eu não posso omitir. Falei, não, professora, a senhora só não fala que é autista. A senhora faz o que a senhora quiser, mas não fala que é autista. E eu fui. E o médico, já me conhecia, ele diz, professora, o que a senhora acha? Eu falei, olha, ele tem um desenvolvimento diferente, ele chora diferente, ele tem um andar diferente, ele não se ajusta com a alimentação, ele rodopia, ele tem comportamento motor alterado. Essa é a diferença no desenvolvimento dele. Ele falou, então, professora, a senhora já disse quem é ele. Eu falei, então fale para os pais. Então, tudo isso, gente, não é simples assim, eu sei que é dor, mas olha, vocês estão tendo a melhor pessoa do mundo. Um dia eu disse para um pai, você está tendo a melhor criança do mundo e já se passaram 12 anos e hoje eu brinco com ele. Você quer dar ele para mim? Ele fala, jamais, professora, porque ele é o melhor filho que eu tenho. Uma criança inteligente? Porque assim, lembrem-se, só uma coisa, se a criança não tiver nenhuma comorbidade, meninos e meninas, nenhuma comorbidade, que pode ser um TDAH, um TOD, um deficiente intelectual, só o autista, o médico fechou o autista, ele é inteligente. Essa inteligência depende de nós, de pôr para fora. Vocês lembraram que eu falei para vocês, eles não conseguem fazer os ajustes. Então, nós precisamos fazer esses ajustes. o tempo dele não está bem construído ainda, sabe, Nuri? Vocês conhecem temporizador? Então, utilize temporizador. A noção de tempo deles é muito difícil de entender. Porque é assim, a espera, ninguém, nem eu, nem vocês gostamos da espera. Nem eu, ninguém gosta da espera. Por que nós tomamos remédio, às vezes, para dormir? Nós não relaxamos, nós não esperamos o sono chegar. Você quer que deitou, fechou os olhos e já vai dormir. Todo ser humano é assim. Nós temos medo desse tempo, da espera, ninguém gosta. Então, meninos e meninas, deixa a amadureza ser sincero, mas assim, faça, utilize o temporizador. O temporizador é uma ferramenta. Sabe aquele reloginho de cozinha que a gente tem, de despertador? Olha, daqui três horas nós vamos ver a tia. A noção de tempo, até para nós é difícil. A noção de tempo e espaço deles é bem diferente, tá, gente? Então, assim, mas o temporizador nos auxilia. É um reloginho, assim, você pode usar no celular, mas eu não recomendo muito o uso do celular, tá, gente? Eu não recomendo porque às vezes ele quer ver, dali ele já vai para outras coisas. Mas assim, tem despertadores, o que vocês quiserem usar? Existe um frasco de temporizador que ele vai ver, ele vai ver no cair o tempo. O temporizador, vou fazer o devagar, tá, gente? Eles são novos, mas eles precisam para poder acomodar essa ansiedade. Quem sabe, às vezes, olha bem, gente, isso daqui é um temporizador. É um dos temporizadores. Então, isso para a criança é lúdico, tá? Porque daí, olha, enquanto estiver descendo isso daqui, você tem que esperar. Esse temporizador, eles são de quatro minutos, tá? Nós temos temporizador, eu tenho aqui mais rápido, aqui, por exemplo, está mais rápido, está todo aqui embaixo, eu vou virar. Ele é bem, porque assim, além da criança, ó, você vai fazer essa tarefa, você vai ter que virar esse temporizador três vezes. São crianças inteligentes, o seu da Núlio, do Diogo, e ele vai fazer isso. Enquanto estiver girando isso daqui, é o seu tempo de espera. Tá. Vamos supor, na festa de viagem, de viagem, esse é um temporizador também. Por que que eu tenho tanto? Porque eu sei da dificuldade que o autista tem da noção de tempo. Isso cria uma ansiedade muito grande. então aqui, opa, aqui, eu coloco, aqui, ali são números, é tempo. Então, eu posso pôr aqui 24 horas, 36 horas, o tanto que eu quero. E ele vai andar com isso, ele vai ver que tem tempo. Você pode, pode até dizer, você vai andar com isso, isso é o tempo que aqui vai te dizer quando nós vamos sair para essa viagem. Mas não com muita antecedência, não com muita antecedência. Geralmente, a pista antecipatória, a gente faz mais no dia, porque a criança, ela gosta do concreto. Dos 7 aos 12 anos, a criança, ela transita no concreto. Tá? Então, a noção de tempo é uma coisa assim, que a gente não consegue explicar. As horas, quanto tempo, a gente só diz assim, gente, está passando o tempo muito rápido. Isso a gente fala. mas então assim, gente, então isso daqui é um temporizador. Olha o outro que eu tenho aqui. Esse aqui é de cozinha. Ó. Esse aqui é desse da, é da chiquinha até. Aqui, ó. Ele é, a criança coloca, esse daqui dá um total de 60 minutos. Então, olha bem, você tem 60 minutos para fazer a atividade. Então, ele vai até despertar. Então, tem que ser algo lúdico para que a criança se apaixone e para que a criança tenha essa noção de tempo. Então, em uma hora, enquanto esse temporizador vai ficar funcionando, você tem que fazer tal atividade. Você tem que fazer tal atividade. Daqui a uma hora nós vamos sair. E aqui é outro, é um ovo. Tá? Ó, um ovo. Está aqui os números, não sei se vocês estão vendo, estão aqui os números. Também é de 60 minutos. Então, você pode utilizar esse, você pode dizer, olha, você vai ter que dar três para chegar à noite na festa, esse aqui tem que dar três vidas e esse tem que dar três voltas e esse mais três voltas. Isso vai dando para ele, tá bom, isso vai dando para eles, meninos e meninas, uma organização. Porque a noção de tempo é muito pequena para eles. tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto